Romanos, o capítulo 3, versículo 22. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Assentai-vos, por favor, e diga para a pessoa que está ao seu lado, só fala comigo o seu que o Senhor passou a pedir. Pode dizer, irmãos, que alguma coisa deve estar muito errada com o povo de Deus, se não com todos, mas com a boa parte. Eu acredito que mais de 70% do povo de Deus não estão vivendo aquela vida que Deus preparou, que Deus projetou, por uma simples razão. Nós não estamos vivendo em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, e vós será feito. O Senhor também diz, a minha palavra está acima de mim mesmo, para fazê-la cumprir. Eu sou Deus zeloso e velo pela minha palavra. Vivemos dias difíceis, é verdade. Problemas, quem não os tem? Nós não somos intocáveis, é verdade. As pessoas pensam que pelo fato de serem cristãos, as pessoas parecem que são intocáveis, não é verdade. Você pode adoecer, você pode se entristecer, você pode ser a qualquer momento despedido do seu emprego, você pode perder às vezes, mesmo com Jesus. Há muitas pessoas que pensam que andar com Jesus Cristo é só um mar de rosas, e que as pessoas não ficam doentes, e que as pessoas não têm problemas. Irmãos, eu já contei várias vezes o testemunho do meu irmão, muitos de vocês aqui já conhecem. Quantos já ouviram o testemunho do meu irmão? Aqui, levante a sua mão. Nós temos poucas pessoas. Eu tenho um irmão chamado Josias, que quando ele tinha 14 para 15 anos, ele foi cometido de uma enfermidade chamada Síndrome de Guillain-Barré. Uma doença descoberta por um francês, para que vocês tenham uma ideia da gravidade dessa enfermidade, de um milhão de alcoólatra, um alcoólatra pode contrair essa enfermidade. Hoje a ciência prova que se os avós viveram no alcoolismo, há uma grande probabilidade do neto, do bisneto e até o tataraneto, pelos genes, passar em enfermidades hereditárias. Hoje é muito comum você chegar no hospital e o médico dizer assim, olha, alguém da sua família tem diabetes? Alguém da sua família sofre deste mal? Porque eles sabem que existe a maldição hereditária, que passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim vai. E o meu irmão, por incrível que pareça, nunca tinha colocado uma bebida alcoólica na sua boca. Mas ele estava agora com essa doença, ela é uma doença terrível, ela atrofia todos os músculos, os nervos e leva a pessoa à morte. Ah, meu pai, muito preocupado, levou para o hospital aqui em Curitiba, nós morávamos na época em Paranaguá, levou para o hospital aqui, o hospital militar, sendo ele militar, lá estava o hospital à sua disposição. A minha verdade, logo, logo, dentro de algumas horas, disseram, olha, seu Miguel, nós temos que enviá-lo ao hospital São Vicente, porque seu filho não está nada bem e nós não temos UTI aqui. E na época não havia UTI no hospital militar. Então, logo, ele foi enviado e caminhado lá para o hospital São Vicente. E ali, irmãos, começou uma grande luta, um grande dilema. Meu amado irmão, você não pode imaginar o que nós iremos passar. As dificuldades foram tantas, os problemas, aquela enfermidade foi de uma forma tão terrível no couro do meu irmão, que a sua boca veio parar na orelha, as suas mãos ficaram todas tortas, os braços virados, os pés também. Ele não podia se alimentar. Começou a viver e começou a vegetar na UTI. Um dia os médicos chamaram e disseram assim, olha, seu Miguel, nós precisamos desligar os aparelhos, porque mais pessoas com mais condições de vida estão perdendo a vida e eles poderiam muito bem usar esses aparelhos. E para o seu filho não há mais jeito, não tem mais condições. Pois tudo o que nós pudermos fazer, nós fizemos. Não há mais como salvar o seu filho. Meu pai recebeu aquela notícia e ficou muito triste. Então ele disse assim, olha doutor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais dois dias. Meu irmão já havia, já estava há 30 dias na UTI. Vamos deixar mais dois dias. E há de ser, eu vou orar ao meu Deus, e o meu Deus há de ter misericórdia de mim. Amados, o médico Batista, lá na UTI, disse assim, olha, pastor Miguel, se alguém pode fazer alguma coisa, este alguém é Deus. Nós lavamos as nossas mãos. Quando eu fui lá na casa do meu pai em Paranaguá, morávamos bem perto na época em Paranaguá, e eu fui até a sua casa para ter notícias, meu pai me levou ao banheiro, não queria que minha mãe ouvisse aquilo. Ele olhou para mim, eu nunca vi meu pai tão abatido, irmãos. Por isso que é bom ser duas pessoas na fé, porque quando uma desfalece, a outra levanta, dizendo, nós temos um Deus poderoso. Meu pai olhou nos meus olhos e disse assim, meu filho, o seu irmão está num desespero, o seu irmão está numa situação deplorável, os médicos querem desligar os aparelhos, eu pedi mais dois dias, e eles disseram que só Deus pode fazer alguma coisa. Eu olhei para ele e disse assim, papai, a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. Se o Senhor pediu dois dias, é muito tempo para Deus operar um milagre, o nosso Deus é o Deus do impossível, do inatingível, do invisível. O nosso Deus é um Deus que opera sinais prodígios e maravilhas. Então eu disse assim, papai, sabe o que nós vamos fazer? Em época de crise, irmão, sabe o que nós fazemos? Nós não entramos no quarto para chorar e se lamentar e reclamar, e dizer, Deus, por quê? Por quê? Por quê, Deus? Por quê, meu filho? Por quê, meu pai? Por quê, minha mãe? A gente disse, Senhor, para quê? Porque o Senhor tem uma grande vitória, o Senhor tem uma grande bênção para dar, o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor está no controle da nossa vida. Eu disse, papai, hoje nós vamos lá para casa, nós vamos passar a noite toda louvando a Deus, orando a Deus e Deus vai dar uma resposta. E então aconteceu, nós nos reunimos na minha casa e começou ali por volta da meia-noite, começamos uma vigília e dá-lhe oração e louvou, e louvou. Quando deu três horas da manhã, alguém bateu palma na minha casa e eu estava ali dirigindo aquela oração, meu pai foi atender e a pessoa disse assim, olha, Senhor Miguel, nós não temos assim tão boas notícias. O Senhor precisa levar as roupas, os documentos, porque o seu filho acabou de falecer na UTI. Meu pai entrou e eu vi assim que ele estava bem abatido, nós terminamos aquela parte, demos um tempinho e fui até o banheiro da minha casa com meu pai, e meu pai disse assim, filho, o pior que você pode imaginar aconteceu. E eles querem que eu vá para Curitiba urgente, mas eu não vou, porque eu pedi dois dias para o meu Deus, e o meu Deus vai entrar em ação. Eu disse isso mesmo, meu pai, nós vamos continuar, é orando e perseverando. Irmão, sabe qual é o problema do povo de Deus? Não é orar, eles oram. O grande problema é que nós não perseveramos em oração. A Bíblia diz que nós precisamos orar sem cessar. Deus está disposto a transformar a sua vida, e você vai contemplar este ano os grandes milagres de Deus, porque nós somos contemporâneos de uma época maravilhosa, do qual o Senhor separou, e o tempo de hoje é o tempo de milagres, é o tempo de vitória, é o tempo da virada. Deus vai virar o seu cativeiro, e você vai ver as maravilhas que Deus vai operar na sua vida. Levante a sua cabeça, porque a sua vitória vai chegar. A sua vitória já chegou nesta noite. Irmão, você pensa que meu pai foi no 31º dia? Não, nem no 32º, ele só foi no 33º dia. Ele disse, nem que esteja podre, mas eu vou só no 33º dia. E ele conta com as suas palavras que quando ele foi lá, que ele sobe a rampa da UTI, irmãos, que ele vai entrando naquela porta móvel, ele olha assim, está o meu irmão sentado, irmãos. Os médicos chamaram e disseram assim, Seu Miguel, nós não sabemos o que aconteceu, era por volta de 3 horas da manhã, nós já estávamos realmente arrancando todos os aparelhos, levando o corpo para o niclotério, quando de repente alguma coisa o tocou, ele deu um espirro e começou então a viver, já não precisava mais dos aparelhos. Este Deus é o Deus que eu prego, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu estou aqui pregando, meus amados. Novamente os médicos chamaram, meu pai disseram, nós temos uma notícia que não é boa, ele está fora de perigo, mas nunca mais vai poder andar, nunca mais vai poder falar, nunca mais ele vai poder contrair uma família, porque todos os seus nervos foram afetados, os seus neurônios, ele não vai conseguir mais agir como ele agia, a pensar como pensava. Irmãos, e ali começou um dilema maior ainda, porque aquele mocinho de 14, 15 anos agora, nós tínhamos que pegar assim no colo, como se fosse uma criança de 3, 4 anos, e eu levava ele para o banheiro para dar banho, meu pai, apenas um cano do lado da boca, torto para poder dar comida líquida para ele, só suco ou alguma coisa assim, sopa, ele tomava, batia no liquidificador. E passaram-se alguns meses, passou 3 meses, e a fisioterapeuta, meu pai comprou uma cadeira de roda, mesmo a cadeira de roda, ele não conseguia movê-la, um par de muletas não conseguia, ficou todo debilitado. Uma vez eu entrei no quarto, e minha mãe em lágrimas, disse assim, Deus, porquê? Se era para deixar desse jeito, porquê que o senhor não levou? Irmãos, não questione o seu Deus. Jamais devemos fazer essa pergunta para Deus, porquê? Quando você está dizendo assim, Deus, porquê? Você está dizendo assim, Deus, o senhor não sabe o que faz, e o senhor tem que dar satisfação para mim. Irmãos, Deus não tem que dar satisfação para ninguém, o nosso Deus, ele não tem conselheiro, ele sabe o que faz, o nosso Deus é perito e assuntos, o nosso Deus não conhece derrota, o céu não conhece derrota, os nossos inimigos nunca viram o nosso Deus pelas costas, mas o nosso Deus viu todos os inimigos pelas costas, porque corre diante, e vão correr sempre os inimigos de Deus, porque maior é aquele que está conosco, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, você acredita que Deus vai mudar a história da sua vida? Você crê que nessa noite Deus te trouxe aqui, para que a sua fé seja renovada, e a justiça da fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo, vai acontecer, e os milagres vão acontecer na sua vida, irmão, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração, porque a incredulidade, é como a onda do mar, você já viu aquele crente que vai e volta, vai e volta, vai e volta, é o crente ioiô, ele está lá em cima, está lá embaixo, meu filho, tu não nasceu para ser cauda, tu nasceu para ser cabeça, você está por cima e não por baixo, é o que diz a palavra de Deus, então chegou o dia das mães, aquele dia memorável, todo mundo se reúne com a família, e eu me lembro muito bem, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs estavam fazendo aquela maionese gostosa, aquele macarrãozinho, meu pai disse assim, filho, eu vou assar uma carne ali fora, cuida do teu irmão, e colocou ele assim, sentado no sofá, deitado, melhor dizendo, no sofá, eu aqui sentado de frente para ele, eu me lembro como se fosse agora, quando eu olhei para ele, sabe, eu senti uma compaixão tão grande, e eu estava com a Bíblia no meu colo, e eu li Salmos de número 27, o Senhor, é a força da minha vida, de quem eu temerei, irmãos, a palavra, por isso que ontem, Deus deu aqui uma palavra, e depois Deus chamou as pessoas, que começam a ler a Bíblia, parece que a Bíblia se tornou sonífero, já viu que a pessoa não dorme, mas ela pegou a Bíblia, rapaz, ele ronca, tem gente que começa a ler o capítulo, o versículo, de repente ele se perde, nos versículos, ele começa de novo, de repente está perdido, não tem mais sentido a palavra de Deus para ele, meu irmão, toma cuidado, porque a palavra de Deus, é espírito e vida, a palavra de Deus, tem algo chamado, irmãos, na luz da palavra de Deus, existe a palavra rema, quando Deus revela a você, e a palavra rema, é porque o milagre de Deus vai acontecer, e quando veio aquela palavra, o Senhor é a força da minha vida, eu já lancei para o meu irmão, e disse, olha, se ele é o Senhor da minha vida, e ele é a força da minha vida, é a minha salvação, eu não temerei, ele é a força da vida do meu irmão, então nós estamos aqui, e o milagre vai acontecer, olhei para ele, e disse assim, Josias, eu sei que você não pode falar, não pode andar, não pode nem se mexer, mas eu quero lhe dizer, que o Senhor, é a força da sua vida, parei por aí? Não, porque irmãos, existe a praticidade da fé, eu fui até onde ele estava, peguei o seu corpo, coloquei ao lado do meu, quase quebrei o seu braço, coloquei o braço dele, ao lado do meu pescoço, ergui o seu corpo leve, e disse assim, Josias, você não pode falar por enquanto, mas eu posso dizer, o Senhor é a força da minha vida, e comecei a carregá-lo, dizendo, o Senhor, é a força da minha vida, de repente irmãos, ou lamaweche, candala tiabalaias, eu comecei a ouvir estralos, e a boca dele começou, e os nervos, o doutor Jesus, que é clínico geral, tocou da planta do pé, o alto da cabeça, os seus braços se soltaram, as suas pernas se soltaram, a sua boca voltou ao normal, ele começou a sussurrar, o Senhor, é a força da minha vida, o Senhor, é a força da minha vida, e ele começou a caminhar, pelo poder de Deus, e quando ele entrou pela cozinha, a minha mãe olhou, e a glória de Deus, encheu aquele lugar, irmãos, eu posso ver esta glória, aqui nesta noite, eu posso ver o Deus, todo poderoso, nos dando a vitória, quantos acreditam nisso, levante a sua mão direita ao Pai, e diga, eu creio nesta palavra, eu creio neste Deus, eu creio neste Jesus Cristo, irmãos, eu posso ver anjos agora, já descendo aqui nesta noite, para te dar a vitória e a resposta, porque o milagre de Deus, vai acontecer, o milagre de Deus, vai acontecer, aleluia, me riem de la web, marraia quando te abalaias,